Muita gente já trocou os livros pelos tablets, celulares e leitores digitais, que são práticos e leves. Eu aposto que você também já passou horas com os olhos nessas telinhas e provavelmente nunca parou para pensar na relação entre essa tecnologia revolucionária e as borboletas. Eu que sou professor de biologia, uso muito esses dispositivos nas minhas aulas e observo de perto as características mais fascinantes do mundo animal e por isso trouxe esse conteúdo para o canal Futura. As asas das borboletas têm centenas de escamas microscópicas. Algumas têm escamas com cores naturais, outras têm escamas que refletem a luz no ambiente, como fazem as borboletas morfo. Elas têm uma cor azul metálica que parece mudar durante o voo. É tudo ilusão. As micro escamas nas asas separam a luz branca do sol em vários tons de azul. São como painéis refletores. E esse efeito se chama iridescência. As telas dos leitores digitais e tablets usam o mesmo sistema, refletindo cores que estão no ambiente sem gastar energia. Por isso usam menos bateria e a luminosidade é muito mais agradável. No livro ou no leitor digital, a natureza sempre inspira as melhores histórias.